Eu não sei mexer nessa câmera, não sei se está gravando. Eu acho que estou. A Niane, o seu Reduto e a Mimi tentando. Está a cara da Niane de ar. Agora vai começar a pancadaria. A Anika está em vantagem. Está a cara da Mimi de ar. A hóstia favorita de hoje é a especial de... Hóstia favorita, velho. Isso é muito, muito, muito católico para ter hóstia favorita, velho. Cansou, mamãe? Então, quando vai ao hóstia, o lugar é uma hóstia muito mais significativa. E em uma mudança notável na preferência dos americanos, hóstia de farinha integral.